Fala nação, Bruno Negra, tudo bom com vocês? Fala Falevisa Aria, aqui é o seu canal de Flamengo todo dia, toda notícia e informação do Mengão queridão Então não esquece já de deixar o like, se inscreve aí no canal, ativa a notificação pra não perder nada Que hoje tem novidade sobre a transmissão do Flamengo, notícia fresquinha, bora pro vídeo Bom nação, o que que acontece? O Flamengo emitiu uma nota oficial na tarde dessa sexta-feira Diz o seguinte, Flamengo vai transmitir o jogo contra o Boa Vista via streaming A transmissão será na Flá TV, então vai ser de graça pra todo mundo assistir Conta oficial do clube no YouTube e gratuitamente pra toda torcida, como eu disse Conforme noticiado pela mídia, a Globo entrou com a ação judicial para impedir a transmissão do jogo do Flamengo contra o Boa Vista na próxima quarta-feira E o Poder Judiciário deve decidir sobre esse pedido nos próximos dias Portanto, se não houver impedimento judicial, no dia 1º de julho será dado um passo importante para o futebol brasileiro Pela primeira vez, o Flamengo irá fazer toda a produção e transmissão de uma partida oficial de futebol profissional em seu canal próprio A Flá TV O jogo será válido pela quinta rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca Os 42 milhões de torcedores do time que formam a maior torcida do mundo poderão acompanhar a programação pela internet Começando a fechir a transmissão da Flá TV ao vivo, direto do estádio do Maracanã, a partir de duas horas antes da partida O pré-jogo levará aos espectadores matérias exclusivas e muita resenha com o locutor Emerson Santos E os comentaristas Alexandre Itavares e Raul Plasma, nosso goleirão Ainda termina dizendo assim na nota O Flamengo está negociando com diversas empresas para o patrocínio da transmissão Que deverá alcançar uma audiência recorde no canal do clube Diz que o mundo mudou e o futebol precisa acompanhar a mudança Bom, nação, eu achei excelente, excelente notícia Ótimo, maravilhoso, muito melhor do que na Globo Por mais que o marketing do Flamengo seja meio amador Mas estamos acabando com o maior monopólio do país Comenta aqui no vídeo se você gostou Coloca aqui a hashtag Flá TV Comenta aí, comenta e fala o que você está achando dessa transmissão Você vai fazer igual eu? Vai dar uma doação no superchat para o nosso amigo queridão Como se fosse o ingresso do jogo? Você vai fazer isso? Porque eu vou, eu quero recompensar o Flamengo Pela atitude e pela gestão exemplar que ele tem tido Então, jogo na Flá TV dia 1º contra o Boa Vista Se não houver impedimento judicial Lembrando que o processo que a Globo aumentou contra o Flamengo Tem um pedido liminar E nesse pedido liminar, a princípio O juiz solicitou a oitiva do Flamengo em 24 horas Para que o Flamengo apresentasse uma defesa Se quiserem mais informações sobre esse processo Deixa também no comentário que eu vou trazer um vídeo só sobre isso Mas a princípio, vamos estar esperando a decisão do magistrado Lembrando que é uma decisão liminar, não é uma decisão definitiva Isso pode mudar o ocorrer do processo Então é isso, nação Esse foi o vídeo de hoje Mais tarde tem um vídeo de jornalistas Que estão falando mal do Flamengo Eu passei um recibão no vídeo, cara Fiz um vídeo muito bacana Espero também que vocês acompanhem Então é isso, nação Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Ativa a notificação para não perder nada Links todos na descrição Lembrando também que lançamos o Spotify Então está no primeiro link aqui na descrição E no comentário fixo Escuta a gente lá a notícia da semana Temas polêmicos sobre o futebol com convidados especiais É isso, valeu, falou Até a próxima Tchau